Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje vamos trazer mais um vídeo de Zelda A Link to the Past. E hoje vamos fazer a terceira dungeon, bora lá! Esteja bem vindo a Tower of Hera! Essa dungeon tem essas switches aqui, parabéns! Uma coisa interessante, se você usar o espelho mágico, você vai voltar pro início da dungeon. Bom, se a gente apertar essa switch, se a switch ficar azul, os blocos azuis vão baixar. Se a switch ficar vermelha, os blocos marrons vermelhos ali vão baixar. Vamos apertar essa switch e já vamos entrar pra cá. E aqui vamos apertar essa switch aqui e pegar essa chave aqui e ignorar todos esses inimigos. E agora pra gente voltar é só você usar o bumerangue. Não! Só você usar o bumerangue ali. E agora vamos apertar essa switch aqui com o bumerangue. E tem um baú ali. Eita! Tem um baú aqui que contém o mapa da dungeon. Beleza! Agora vamos armar essa minhoca aqui e vamos abrir essa porta. Nessa sala nós vamos encontrar aqui a Arakenken, os pisos poltergastes novamente. Aqui basicamente vai ser muito mais chato, porque a porta ali que vocês estão vendo tá fechada. E a única jeito de abrir é derrotar todos os pisos poltergastes. Então vamos derrotar todos eles. E você sempre recarregar aqui o Spinatec. E aí vai ser bem mais fácil. E bem mais seguro também. Eita! Agora é só bater nessa switch. E aí vamos sentar naquela porta. Aí agora... Pera aí galera, pera aí. Beleza galera, agora aqui nessa sala tem essas minhocas aqui ó. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô tomando muito dano. Vamos apertar essa switch. E vamos vir pra baixo. Aqui tem uns Stalfos, só que a gente não podia derrotar eles. Só de vocês verem aquelas tochas apagadas, vocês já sabem o que nós temos que fazer né. Cender todas as tochas. Um Lampião. E aqui vai ter um baú com... A chave grande, a Big Key. Já tão cedo a gente já pode encarar o boss. Só que... Vamos usar o Magical Mirro pra gente poupar tempo. E vamos apertar essa switch. Apertar de novo aqui. E vamos pegar o bumerangue. E jogar aqui. Porque se você deixar a switch azul, isso vai ajudar bastante. Aqui tem esses inimigos aqui, que eu não sei o nome deles, mas... A coisa mais chata dele, como você bate nele, você toma um Recorrel que pode empurrar você... Empurrar você nesses buracos aí que pode... Que faz você cair na sala anterior. Aí a gente vai ter que voltar aqui. Agora nessas estrelas aqui, se você pisar nelas, os buracos vão mudar de lugar. Aí ó. Mudaram de lugar. Não precisa fazer isso, eu só fiz isso pra mostrar pra vocês. Porque o nosso interesse mesmo é vir nessa porta aqui. E agora aqui, como a gente apertou a switch azul, nós podemos passar nessa sala aqui numa boa. E agora deixa a switch vermelha aqui. E vamos sentar pra próxima porta. Vocês estão vendo ali o baú do item da dungeon. Só que por enquanto a gente não consegue pegar ele ainda. O chefe é basicamente essas minhocas, só que gigante, tá ligado? Ui, ainda bem que eu tenho minha fada ainda. Tá, eu não vou me preocupar, eu vou dar até um save state aqui. Eu não vou me preocupar porque nessa dungeon aqui a gente vai pra uma sala onde tem fadas. E aqui tem a bússola. E agora vamos subir mais um andar, essa torre tá ficando muito perigosa. Se a gente cair, a gente vai ter que voltar tudo aqui do zero. Agora estamos no quinto andar, no penúltimo andar. E aqui você vai querer apertar essa estrela aqui debaixo. E cair nesse buraco, só que... Cair nesse buraco aqui no meio, só que assim de cima aqui ó. Não sei você porque você cair debaixo, você vai cair. E aqui, vamos ver o que vamos encontrar no item da dungeon. Fechou? Você encontrou a pérola da lua. Além de poder gerar a forma de herói na força dourada. Agora com esse item, você tem que pegar porque é necessário pra eles... Olha, se a gente fosse apertar essa estrela, a gente ia cair com certeza. É bonitório você pegar essa pérola da lua, porque como você for para o Dark Lord, você não vai virar coelho. Então se você não pegar e fitar o chefe aqui, você vai ter que infelizmente voltar aqui e pegar. Agora, lembra como eu falei que a gente ia botar uma fonte de fada aqui? Se você cair nesse buraco aqui, você vai cair dentro desse vaso. Vai cair mais. Eu não falei pra vocês, mas na primeira dungeon também tem uns vasos assim. Que a gente, como a gente cai, a gente consegue as fadas. Aí ó. Então eu vou pegar minha rede caçador de cérebro, pegar uma fada, né. E pegar isso aqui pra mim. Infelizmente, esse portal que vai levar você para o topo da dungeon. Ele é como eu falei pra vocês, deixar a suíte vermelha ativada. Porque esses blocos aqui da suíte vermelha ia estar bloqueando a paixete daqueles pots. E agora vamos encarar o boss da dungeon, o chefe da dungeon, né. Esse é o chefe mais chato do jogo. O nome dele é Moldorm, se eu não me engano o nome dele é assim. E é o seguinte, esse chefe é tão chato. Porque se você cair, vocês estão percebendo que é uma área assim, que tem buracos. Se você cair dele, você vai voltar lá, você vai voltar pra sala antes do boss. Você vai voltar pro quinto andar. Mas também a parte mais chata disso, que se você cair no buraco do meio ali, que vocês estão vendo ali. Você vai cair em dois andares. E a parte mais chata também, que se você cair em um buraco e voltar aqui, ele vai estar em novinho folha. Ela vai cair, ó. Que filha da mãe. Eu caí no pior buraco, ó. Pior coisa, se você der, sei lá, você deu três hits nele e você voltar ali, ele vai estar em novinho folha. Vai estar, ó. Top! E o ponto fraco dele é a cauda, né. É meio óbvio isso, né. Vamo lá, galera. How to toy. How to... One. Vamo lá. Eita. Vamo lá. Tem que bater na cauda dele. Acho que tem um truque assim. Carrega o spinatec. Que eventualmente você vai bater na cauda dele aí, ó. Aí, beleza. Consegui bater duas. Tem que bater seis vezes, galera. Falta bater mais quatro. Ui. Ó, quase que me derrubou. Agora bate na sua cauda. Moldorme! Bate na sua cauda. Olha que filha da mãe! Batina pro consumo maluco. Falta duas... Dois hits. Dois hits. Por isso que eu tenho save state aqui. Hahaha. Eu roubo mesmo. Por isso que é bom jogar emulador, né, galera. Ah, caralho. Você usa save state. Eu uso mesmo, velho. Isso aqui eu não consigo jogar. Eu não consigo usar save state. E foi. Uh. Matando ele, ele vai adopar mais um heart container. E o último pingente. Vamos pegar. Você venceu o pingente da sabedoria. Agora vai as... As mendárias pedirdas. E obter a escada besta. Agora com os três pingentes em mãos. A gente consegue pegar agora a Master Sword. Vamos fazer isso. Vamos poupar tempo. Vamos salvar isso aí. Beleza. Vamos voltar ao santo... Agora a gente consegue voltar pra caverna da montanha. Que no caso é aquela caverna do veinho lá. Que a gente jogou no último episódio. Agora vamos pegar a Master Sword, né, galera. Vou apertando aqui o select pra ver o mapa. Não é o select, peraí. É o... É o... É o Y? Não. É o X, né. Vocês estão percebendo que a Master Sword vai adaptar em algum lugar em Lost Woods. Então vamos lá. Além de caráter de aranjo, a gente vai pegar a Master Sword. O espada-mestre pra BRs, né. Eita. Eu tô... É porque como eu joguei isso pela primeira vez, eu joguei a versão em inglês, né. Eu não joguei a versão em português. Então... Agora eu tô mais acostumado a falar os nomes em português. Em inglês mesmo que em português, né. Ai! Ah! Chaquinho! Meu Deus, esses inimigos são chatos pra caramba, hein. Não, parei. Volta. É... Burrice. 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 Burrice que eu fiz agora. Aí a gente fala, eu também. É brincadeira, né. Bom, nós sabemos que não vamos dar load no save, né. Pelo amor de Deus, né. Dessa vez vamos fazer burrice. Tem que vir pra esquerda, galera. Aí vem pra cima aqui, ó. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aquilo load lá. Burrice aquilo lá. Mas vamos aqui. Estamos em Lost Woods. E aí? E vamos pegar agora esse paramestra. A Master Sword. É só você vir aqui pra baixo. E tá ali. Ah! Esse bandido. Esse ladrão rouba de você. Ele não é... A gente... Diferente dos outros, ele que deu dinheiro pra gente. 300 Rupees. Ele rouba os seus Rupees e rouba basicamente tudo. Tá ali a Master Sword, galera. Vamos pegar. Ó! A Spada Messa não... Não parece com ela. Essa Master Sword é falsa, galera. A Master Sword certa está no noroeste de Lost Woods. Teleleia até você. Jogo troll, hein. Jogo troll. Vamos cuspir na attack mesmo pra ir mais rápido. Sai daqui, corvo maldito. É só você subir aqui. Que aí a gente vai estar no lugar onde tá a Master Sword. Animais? E olha ela ali, galera. Vamos pegar o livro de Muldora. Vitória do herói na véspera do catalispo. Vencendo três vítimas. A espada então se recupera mantendo o herói verdadeiro. Vamos pegar a Master Sword. Retiminalmente, Sarazar contando você poderá verdadeiramente. Kauan, extraordinário que você ganhou a Spada Mestre para combater o mal. Acredito que você desvirará o mal do mago. O destino dessa terra está em suas mãos. Por favor, Kauan. E agora sim, a nossa espada tá bem mais forte. Ela só tá... Ela só dá um recuo. Só que isso é como a gente tá com a vida cheia, tá? E a gente... A nossa... A Master Sword é muito mais poderosa que a nossa primeira espada. Kauan! Ajuda! Os soldados estão vindo ao castelo. Ao santuário. Falei castelo, beleza. Ai! Ih! Rapaz! Foi errou! A Zelda provavelmente está com problemas. Então vamos lá. O mais rápido possível. A Lost Woods mudou agora. Agora não está mais sombria. Tá até com a música de Overwatch. Clássica música. Essa música aí, ó. Clássica, ó. Todo jogo do Zelda tem isso. E ainda pretendendo trazer outro Zelda. Tipo um que eu acabei de zerar. Que é o Zelda Terminus Kevin. Eu gostei muito desse jogo, velho. E a GTA. Um jogo de Game Boy é um jogo muito bom, galera. Bom, vamos fazer um... Vamos poupar tempo? O caminho mais rápido aí é para a gente ir em o castelo de Harry. É a gente iniciar a nossa casa. Pena que a gente não bota o caveiro completo. Mas tudo bem. Estamos chegando em Lost Woods. Lost Woods, meu... Tem esses inimigos novos aqui, ó. Deu pote e agora a porta aqui frontal está aberta. Tem esses soldados aqui. Isso aí. Beleza. E vamos entrar no castelo. Agora a Zelda está em uma parte bem mais alta do castelo. Então vamos subir esses dois caras e vir para cá. Vamos... Vamos dar um spinatec nesse guarda aqui. Ignorar ele. Vamos subir. Vamos entrar aqui nessa porta. E vir para cá. Aqui esse raio é só para você dar um ataque com a Master Sword. Então vamos lá. Aqui é basicamente mais uma dungeon. Pode ser considerada a quarta dungeon. Tanto que vai ter um chefe no final para a gente enfrentar. Parece que a Master Sword é um... A câncer é muito longo agora, né? Com a nossa espada, ó. Barulhinho diferente também. Sai daqui, velho. Esses inimigos... Nós somos obrigados a matar todos esses inimigos. Bem... Pisa uma maneira bem mais stealth. Eita! Meu Deus! Tanta flechada que eu dei para matar. Bom... Aqui são outras salas que a gente precisa matar os inimigos. E aqui vai nascer um baú com uma chave. Beleza. Vamos subir as escadas. Deixa eu contar o vídeo. 15 minutos. Acho que dá tempo sim. Provavelmente esse vídeo de Zelda vai ser 20 minutos. Provavelmente. Porque eu quero completar toda essa dungeon aqui. Vai ser duas dungeons no meu vídeo. Vai! Isso aqui basicamente não pode ser considerado muito uma dungeon. Ou um cinto. Tanto que um castelo. Mas... Mas se você quiser considerar como dungeon. Eu não vou considerar muito como outro dungeon não. Tem um baú ali, né galera? O que que tem aqui tem baú? Eu sou burro. Eu deveria ter... Aqui é um labirinto mais ou menos. Eu deveria ter ativado aqui com um lampião, né? Eu conheço também. Opa! Vamos ver o que tem nesse baú aqui. Ah, era obrigatório. É uma chave. Sem ideia aqui, né? Porque tem uma porta para deslancar ali embaixo. Bom, esses inimigos não são obrigados a gente matar. É só subir aqui. Quarto andar. Beleza. Aqui a gente pode ignorar, se não me engano. E aqui tem mais uma sala escura. Que tem... Dessa vez é uma sala com buracos. Eu quase caí ali. Sai daqui guardas. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos sentir esse aqui. Eita! O guarda burra ele caiu. Agora vamos sentir essas tochas aqui. Eita! Beleza. Estamos obrigados a matar todos esses inimigos. Mentira. Não sou obrigado. Tem que matar o soldado certo para conseguir mais uma chave. E agora... Temos que derrotar todos os inimigos aqui. Ai, mano. Eu estou tomando muito, cara. Olha o meu escuro. Defende isso. Não, acho que foi eu e repati, né? Eu e repati. Bom, aqui precisa matar todos esses soldados aqui. Vermelhos. Não. Obrigado pelo coração. Manda o bolso dessa maçote, velho. Esse barulhinho é satisfatório. Bom, tem esses mocegos aí com ódio, com ódio, velho. Beleza. Se eu me engano matar esse guarda no meio, ele vai dar uma chave para nós, é. Coração. Deixa eu ver. Deixa eu pegar todos esses spots para ver se tem coração aqui. Coração, flecha. Coração. E o Rooping. Ok, né? Não tem muita coisa de interessante. Vambora. Bom, aqui não estamos obrigados a matar todos os inimigos. Só subir as escadas. Aqui vamos empurrar essa estátua e ignorar todos os inimigos. Temos mais uma sala aqui. Mais um guarda aqui. Não, velho. Eu não quero cair. Eu não quero fazer backtrack. Não. Mas Steph faz isso, né? Beleza. Aqui eu sou maluco. Vou dar um dash attack aqui. Ó nós dois caindo. Ah, tá. Eu volto aqui. Pensava que a gente ia dar um... Eu ia pensar que a gente tinha que fazer um backtrack. Backtrack. Eu não sei falar, velho. Tinha que voltar tudo aqui, mas não. Ah, ha, ha. Kauan. Estava esperando. Ha, ha. Eu estava viajando. E podia desaparecer Zelda na frente dos seus olhos. Veja o último momento de Zelda. Não, deixa ela. Ferrou. Ferrou. Oh, oh, oh. Com isto o selo dos sete homens sábios. E finalmente quebrado. Agora o tempo cobriá essa terra com as forças do mal. Afinal, o herói lendário não pode destruir nós. Temos a força do ouro. Oh, oh, oh. Agora eu devo ir. Filha da mãe, velho. Que filha da mãe. Bom, vamos pegar essa cortina aqui. Como? Vixe. Para de dizer que gosta de destruir bem. Que sabe eu. Cariza o seu desejo. Agora vamos ter que enfrentar o Agani. Temos que só rebater essas bolas que ele joga. Ele não chega mais ou menos fácil. Não é também tão fácil, mas também não é tão difícil. Vamos ficar pertinho dele aqui, né? Só ficar pertinho dele e rebater as bolas que ele joga, ó. Bem fácil até. Ah, não é para jogar essas tantas gigonal aí, velho. Meu Deus! Jesus! Tudo bem. Eu tenho uma fada para me reviver. Isso! Isso que eu queria. Isso, garoto! Continua assim. Continua assim. Eita, nós. Dizendo que eu sou bom. Vamos lá. Boa! Acho que mais dois, acho que já era, hein? Dá save aqui porque eu não quero morrer. Choqueinho! Não, eu esqueci de rebater. Eu acho que ele vai jogar o choque agora. Não? É a burrice minha também, hein? Ae, boa! Beleza! Bem! Gostei! Goste do herói verdadeiro. Você é mais de um estou pronto para ser destruído. Te levarei ao mundo escuro. Esse barulho trã trã chato. Eita! Kauan, sou eu, Saraslar. Eu estou me comunicando com você através de telepatia. A terra dourada com a força do mal se transformou no mundo escuro. O mago tem quebrado o selo dos homens sábios e aberto um portal. Para ligar os mundos através do castelo de Hario para salvar este canto do mundo. O mundo, claro, você deve vencê-lo. Você deve também resgatar as sete víginas que Aghani levou ao mundo escuro. Os homens sábios e aí darão força espiritual às víginas. Estão trancados nos calabouços ocultos cheios de criaturas do mal e emardinhas. O palácio escuro é sua mente, Kauan. Eu só posso confiar em você. Por favor, faça o nosso desejo. E agora nós estamos no Dark World. Se você apertar o X, você vai ver que nós precisamos agora salvar as garotas dos sábios. A primeira garota está ali no Palace of Darkness, palácio escuro. Que está no mesmo lugar da primeira dungeon. Agora o seu objetivo é nós resgatar as garotas. Mas antes, primeiro, vamos pegar mais uma Heart Piece. Bem pertinho aqui, ó. Não é ali? Tem que descer aqui, Kauan. Pera aí. E aqui? Você pegou o pedaço do coração, aumentou o nível. Falando nisso, como agora eu estou com vida cheia, se você trocar agora... Se você usar a Massa Sword, olha o que ela faz. Ela faz esse negocinho aí, ó. Vamos descer aqui que tem inimigos, ó. Vamos tentar matar esse aqui com isso. Aí, ó. Tem essa ponta piranha aqui, velho. Morre pela ponta piranha. Legal isso aqui, né? Ó, uma fada. Também não é precisando, né? Ok. Agora vocês estão vendo que ali, agora, debaixo do nosso, sei lá... No Boomerang, tem ali esse cristal que a gente precisa pegar. São sete cristal. Então, provavelmente, você já deve estar pensando sete dungeons. Então, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Quem conseguiu mais receber todas as notificações, deixe seu like. Tchau!